Gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá, nessa loja Giga, né? Ela é uma loja aqui de Londrina. Eu não sei, não pesquisei se ela é do Paraná, mas eu sei que ela é daqui de Londrina. Então, aqui nossas comprinhas, né? Compramos. Não mostrei pra vocês, comprando lá. E vou mostrar o que eu comprei. Comprinhas para o lar, né? De comprinhas para o lar, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. As que eu comprei, vou mostrar agora aí pra vocês. Olha aqui o que a gente comprou, ó. Comprei aqui essa carretilha, né? Pra massas. Minha filha gostou, aí quis trazer. Não tá focando muito bem, gente, eu não sei porquê, mas melhorou um pouquinho. Comprei essa espátula. Comprei essa espátula também, porque eu achei legal, ela corta, né? Não precisa utilizar faca. E a gente pega... Utiliza. Também pra cortar bolo, doce, né? Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Comprei esse prato, gente. Foi a primeira coisa que eu... Uma das primeiras que eu me encantei, me apaixonei. Por quê? É da mesma marca daquele... Daquele jogo que a gente comprou lá na van. Aí eu vi esse daqui, gostei, amei. É muito pesado. Aí tá aqui como fruteira, gente. Uma fruteira pro fabricante. Porque na minha casa eu uso como eu quero. E eu vou utilizar ela como... Pra pôr torta, montar um pavê, né? Vou utilizar pra várias coisas. Então, amei, amei, amei. Olha aqui, que linda. Sobremesa gelada. É, sobremesa gelada, minha filha falou. Isso mesmo. É linda, linda, linda. Vai ficar junto com aqueles jogos lá que a gente comprou. Apaixonada, gente. Amei, amei. Tá virando um vício. Aí eu comprei esse daqui também, que ele tá como centro de mesa. Mas é outro também, que a gente pode estar utilizando. Ele é oval, tá vendo? Redondinho. Pode pôr outras coisas também. Então, a gente comprou aí essas coisinhas aí. Gente, eu achei muito meigo, muito fofo. Olha que coisa mais fofa, gente. Vou mostrar pra vocês aqui assim, ó. Olha. É um passarinho, tá? Sabe o que é isso aqui, gente? Alguém deve saber aí, né? Se tem. Mas olha só que coisa mais fofa. Ó. Vamos ver se foca aqui. Por que não tá focando? Aqui, ó. Mantegueira de cristal. Tá focando? Mantegueira de cristal, gente. É linda, linda, linda. Né? Pra gente fazer nosso canal aí, nossos vidinhos do canal. Aí a gente pega e coloca a manteiguinha. De repente tiver que passar em alguma coisa, ou algum... Algumas coisinhas, né? A gente usa até pra decorar a mesa, fazer a mesa posta. Muito linda. Gente, eu queria muito comprar isso daqui. Comprei, gente do céu. Amei. Essa aqui é a molheira, ó. Molheira de cristal também. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ah, que de repente a gente faz, é... Alguma coisa, um macarrão... Sei lá. Um bife, alguma coisinha que é a parte que tá levando o molhinho do lado, né? Deixar na mesa ali pra quem quiser servir. Então, eu sei que é pequenininha, que realmente, né? É... Poderia ser maior, mas... Tá aí a nossa molheira. Amei. Olha aqui outra coisa também que eu queria muito comprar. É... Não necessariamente nesse modelinho, tá? A colherzinha de vidro. Eu tô notando, vai acrílico, eu não sei. Mas essa daqui... Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui o nome pra vocês. Ah, minha filha tirou adesivo. Mas é pra melado. Sabe? De repente a gente vai fazer o melzinho, o melado. É... Colocar mel, algum creme, geleia. Também pra mesa poça, pra gente tá deixando bonitinho, né? Pra nossa mesa ficar bem bonita, bem decorada. Então, aí comprei esses aí. Esse aqui vai ser muito útil, né? O copo também que eu já ia esquecendo de mostrar pra vocês, gente. Olha. Esse jogo de copo bem grosso. Bem pesadão. Tá vendo? Que lindo. Depois eu vou fazer vidinhos, aí eu mostro ele com suco. Mas eu achei muito lindo esse jogo de copo. Ah, aí eu aproveitei e comprei esses três. Porque aqui em casa estão acabando com meus copos preferidos. Então eu já peguei esse daqui. Comprei também aqui. Nessa travessinha. Não sei o nome disso aqui, não é? Eu esqueci o nome. Né? A travessinha. E comprei essa panelinha. Também. Junto. O joguinho. De repente, quando é o canal. Alguma sopinha, algum caldo, algum creminho. Né? Coisa quente. Aí a gente tem aí. Pra pôr no nosso canalzinho aí. Deixar bonitinho as nossas coisinhas. Tá aqui o joguinho. Tá vendo? Achei lindinho. Felizmente. Felizmente, eu não achei um pires ou um pratinho. Igual. Lá não tinha. Provavelmente, eu já vendei. Mas, achei muito barato. As coisinhas. Né? Vamos pôr aqui. Eita. Gente, quebrando o tempo. Comprei também aqui. Olha que lindinho, gente. Achei super lindo. Vou até abrir a caixinha. Depois pra vocês tá vendo. Mas, é muito bonitinho. Olha que lindinho. Nem precisa abrir a caixinha. Tem a foto aqui, ó. Conjunto de taça. Né? Pra tomar sorvete. Pra sundae. Tá vendo? Achei lindinha. Tava com preço muito bom. Bom mesmo. E comprei essa daqui também. Essa daqui eu comprei duas, tá? Só duas. Mas, me arrependi. Deve ter pego mais duas. Depois eu vou voltar lá. Se tiver ainda, eu vou pegar mais duas. Mas, peguei essa daqui também. Vou mostrar pra vocês como que ela é, ó. A gente tá fazendo... Chupando sorvete, né? Sundae. Montar sobremesa na tacinha. Achei linda. Sempre quis comprar. Já comprei de plástico, de acrílico. Mas, essas são de vidro. Tá vendo aqui? Elas são de vidro. Amei, amei essa compra. E tá aí a comprinha que a gente fez. Tá vendo? Tudinho aí, prontinho. A nossa comprinha feita. Tá? Espero que vocês gostem. De ver esse vidinho de comprinhas pro lar. Um beijinho e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.